A CIDADE NO BRASIL Quem tem uma casa para vender, precisa de todo o apoio possível para divulgar, para que muitas pessoas vejam. A CIDADE NO BRASIL São muitos artistas bons que não têm espaço para expor. Metade de São Paulo está fechada a porta e vazia dentro. A CIDADE NO BRASIL 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 Realmente, a iniciativa traz mais gente para casa. Com essa ambientação, com o quadro, acho que ela fica mais atraente. Minha expectativa é vender meus quadros, expor meu trabalho e, quem sabe, ajudar a vender a casa também.